Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou conversar aqui com vocês com novidades aqui que saíram sobre a Dragon aqui e tudo mais. Vou mostrar pra vocês tudo isso e também algo aqui que eu não vi antes no YouTube aqui, talvez pode já ter visto, mas eu não vi recentemente. Porque, bom, eu tive a brilhante ideia de estar entrando nos perfis dos devs aqui do Blog3s e conseguir ver algumas coisas sobre novos NPCs da Nova Ilha, beleza? E, bom, é isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje, vamos estar vendo tudo isso daí. Eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Lembrando, posto vídeo todos os dias de Blog3s, então sei que curte vídeos de Blog3s aqui no YouTube, me apoia aí com um gostei. E, bom, é isso, bora aqui direto com o assunto do vídeo de hoje. Inclusive, vamos testar a nossa sorte, né? Vamos ver se tá da boa hoje e vamos estar dando um random fruit aqui, coisa que eu... Ah, é, falei? Era óbvio, óbvio, sempre óbvio que tá baixa a minha sorte, né? Tipo, sempre, nunca... Cara, difícil vir algo bom pra mim, mas enfim. É, vi a loja aqui também, não tem nada que me agrade. Então, vamos aqui com o assunto do vídeo de hoje, que é tudo isso daí, beleza? Hoje, sabadão aqui. Inclusive, algumas das coisas que a gente viu lá daquele perfil diziam que o update era hoje, mas como não saiu o trailer, e eu acho que até então o momento, não sei, é... Porque eu não sei, eu tô gravando esse vídeo antes, até então não teve nada assim. Mas provavelmente não, provavelmente deve ficar mais pra essa semana que vai tá vindo agora. É o mais provável, é claro, não necessariamente que vai ser. Enfim, vamos... Tá dando uma conversada enquanto eu vou fazer uma task aqui com vocês. E, rapaziada, é o seguinte, a gente vai tá vendo isso daqui tudo, beleza? Vamos tá vendo aqui um print novo do Chaff, beleza? Que, inclusive, eu não sei quando que ele postou isso, mas vocês vão ver algo interessante. Vamos tá vendo aqui também, como eu disse, isso das ilhas aqui, que é... Das ilhas não, perdão. Dos NPCs. E eu descobri isso aqui quase agora. Óbvio, não é nada demais, a gente só vê algumas pequenas coisas sobre os próximos NPCs, né? Mas é interessante, ok? É interessante, já deixa bem claro. E a gente consegue meio que ter uma base já do que vai ser a próxima ilha já, beleza? Basicamente, no que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão tá vendo. A gente meio que consegue tá tendo uma pequena, pequena, pequena prévia do que que é que vai tá sendo meio que relacionado à próxima ilha, beleza? Então é interessante. E, óbvio, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Vocês que curtem o blog sobre isso também. Então, bom, é isso. Vamos lá. Vamos... Vamos ir pro meu Google aqui. A gente vai tá vendo, como eu disse, sprint da Dragon. Que é da Dragon híbrida. Que é quando você tá na forma humana, mas consegue ter algumas habilidades. E vamos tá vendo também isso aí que eu falei pra vocês, né? Que, no caso, é esses NPCs e tudo mais aí que é interessante também, beleza? Bora lá agora. Bom, primeiro de tudo, o perfil desse cara aqui. Como todos sabem, ele é um dos devs e coisa assim. Lá do Bloxbrits. Eu acho que ele deve tá aqui até, ó. Acho que a gente consegue achar aqui, ó. Aqui, ó. Ele é HeadDev. Ó, se a gente ver aqui, a gente consegue achar o perfil dele aqui assim, ó. Vocês vão tá vendo, ó. Ó, se a gente descer aqui, dentro de aqui, ó. Ó, a gente... HeadDev, né? Que é ele. Aqui, ó. O Chaff. Calma aí. HeadDev 2, né? É que só que tem 1. Que é exatamente ele. E aqui, ó. O Scientist. Que a gente já viu outras coisas antes no perfil dele. Mas, bom. Interessante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é isso aqui, ó. Se a gente ver aqui em Creations. A gente vê as criações dele aqui. No próprio Roblox, né? E a gente vê aqui alguns dos models dele, ó. E vimos aqui algumas roupas também, né? Guy. Girl. Ou seja, ó. Garoto e garota. We're. Bandide. Rapaziada. Isso aqui era o nome do antigo update, né? Que foi que agora mudou. Como a gente já viu antiga agora. Vai se chamar... É... Holiday Update, né? Do que a gente já tinha dado uma olhada. Mas, enfim, ó. Aqui a gente consegue dar uma olhada melhor na roupa, ó. Assim que carregar aí, ó. Ou a gente consegue colocar em 3D. Aqui, ó. A gente consegue ver até em mim, ó. Eu acho. Ah, em mim, ó. Esse aqui é o NPC, ó. É essa roupa aí. Ok. Vamos voltar aqui, ó. A gente consegue ver mais roupa ainda dele. Beleza? A gente consegue... A gente vê aqui, ó. O Reader Bandide. É do bandido, né? Do bandido do inverno. Algo assim. E... Bom. É os dois NPCs, como dá pra ver. Dá pra ver que tem o... O garoto e a garota ali. Como tá no nome, né? Mas, enfim, ó. Aqui a gente consegue ver. Cadê, ó? Tá demorando pra cacete pra carregar. Não faço a mínima ideia o porquê. Mas, enfim, ó. Cadê, ó. Enfim... Vocês viram como que é? Deu pra ver muito bem, na real. Mas, aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. Creations. Aqui, ó. A gente vê... Aqui, ó. Clown. Ou seja... Interessante que a gente já viu que é um palhaço. Talvez é o bug. O próprio bug, né? Talvez seja ele. Ó. Aqui a gente não vai conseguir ver as coisas, se não me engano. Mas, ó. Cadê, ó. É... Aqui, acho que a gente não tem acesso. Por isso que não... Ai, ó. Viu, ó. A gente não consegue, ó. You cannot see this user inventory. Ou seja, a gente não tem a perm pra tá vendo. Mas, se a gente ver aqui, ó. Aqui a gente consegue ter uma mini prévia, né? Aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. In Creations, ó. A gente consegue ver, beleza? Enfim, vamos pro print da Dragon agora. Que eu sei que muitos de vocês se interessam também nisso, né? Bora lá. Bom, aqui. Esse é o print da Dragon. E, cara. Como a gente consegue ver. É algo aqui sobre dela voando, beleza? A gente vê, basicamente, uma nova forma dela híbrida. Que é bem interessante. A gente vê que o rework, sim. Foi bastante visual. Como o outro dev já nos disse. Mas, ele disse também que... Muita gente não gostou do que eu falei. Que foi apenas o que ele disse. Que era um rework visual. Mas, como a gente vê, realmente bem visual. A gente consegue ver claramente que tá bem diferente. Mas, apesar disso, a pose em si do voo, né? O jeito que você fica parado enquanto tá voando é o mesmo. Apenas a asa e o rabo aqui, como a gente não consegue ver, mudou bastante, né? Enfim. É isso que a gente tinha aqui pra estar vendo hoje. Quero saber de vocês o que vocês acharam aí. Vimos aqui um pouco sobre esse novo rework da Dragon aqui. E também sobre os novos NPCs que vão estar vindo na nova ilha aí. Que vai ser de um ano, né? Como a gente meio que já sabia. Como a gente meio que já sabia. Quero saber de vocês. O que vocês acharam. Então, comentem aí pra mim tá sabendo. E, claro, o rework da Dragon parece sim, mano. Incrível. Não tem muito o que a gente falar. Parece incrível. Óbvio, só a gente sabendo. Jogando, melhor dizendo, né? Pra tá sabendo. Mas, até então, parece um rework muito bom. E, bom. É isso que a gente tinha pra estar vendo aqui sobre a Dragon. Às 18 horas, provavelmente, deve estar saindo um novo vídeo aí também. Mas, enfim. Já sabe. Se inscrevam-se aí. Deixa o gostei. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, rapaziada. Tchau. Tchau.